O projeto foi feito em parceria entre dois escritórios, a FGMF, que é o escritório do qual eu sou sócio, e a CR2, que é o escritório da Clara, minha mulher. Imagina, dois arquitetos pirando e tentando fazer algo diferente. A gente tentou arriscar e testar, e melhor testar com a gente do que com o cliente. Mas foi um processo muito rico, justamente porque a gente conhecia muito bem onde a gente queria morar. A conclusão é que tem que ser uma casa mais aberta possível, não só por como a gente gosta de usar a casa, a cozinha, a gente gosta de cozinhar, gosta de receber, mas pela iluminação da casa. A gente tinha esse lote, que tem quatro de largura por 30 de profundidade, e a gente tinha uma determinada ocupação aqui que a gente precisava respeitar. Tinha um jardim aqui no meio, um recuo frontal, e ela faz parte de um ranking de casinhas geminadas, então a ideia era aproveitar essa projeção. Basicamente é como se fosse um volume, que a gente extruda um bloco, um retângulo, que é o jardim. Então esse jardim, além de ser uma exigência da prefeitura, é um jeito da gente conseguir iluminar o máximo possível esses dois blocos. É uma casa super apertada, então a gente tinha algumas escolhas aqui. A gente podia escolher entrar pela sala, e ter a sala relacionada a esse espaço frontal da casa, ou a gente poderia colocar a sala em contato direto com esse jardim central, que foi o que a gente preferiu. A gente decidiu afundar a cozinha, de maneira que a gente tivesse essa possibilidade de entrar pela cozinha, mas ao mesmo tempo não entrar pela cozinha, que a cozinha não fosse exatamente o espaço de entrada. E os móveis da cozinha, que normalmente são muito trambolhudos, muito grandes, muito volumosos, eles acabam ficando um pouco mais discretos, digamos assim. Com isso a gente cria essa circulação horizontal, que se repete em todos os pavimentos. E essa circulação, ela percorre todo esse painel, que é do artista plástico que chama Fábio Flax, que você consegue ver da rua até o fim do terreno e até o deck. E a casa se coloca na rua, um pouco diferente das demais casas, são todas casas fechadas, com portão, com muro, com grade e tudo mais. A nossa é uma casa totalmente aberta, a gente sempre quis que ela fosse assim. Todo projeto que a gente faz, a gente entende que tem uma responsabilidade na paisagem urbana, de criar uma paisagem melhor do que ela encontrou. Eu sempre tive essa sensação de, quanto mais visualmente permeável, mais segura. A gente criou, então, uma horta aqui na frente, que funciona, que ela é aberta, ela funciona aqui para a cidade toda. E acabou, por já não ter muro, já virou algo coletivo. Então a gente colocou uma plaquinha, dizendo, ó, sirva-se à vontade, só não arranca do pé. E aí quem cuida é Lia, de sete anos, e Lourenço. A ideia é que seja uma casa muito limpa e que permita que a luz e o vento e o ar circulem de uma forma quase que livre aqui. A casa é muito mais da luz e do ar do que nossa mesmo. Ela precisa fluir e precisa acontecer de uma forma muito generosa. A casa é muito mais da luz e do ar.